Ó a vó achando que é patroa Aí, ó, toda sentadora Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui Olha só se não é a minha vovózinha Que vocês gostaram tanto que ela tirou A minha carta lendária favorita Vó, você sabia que tava muita gente torcendo pra você escolher A outra carta que você escolheu? É porque ela é ruim, eles queriam ver eu me ferrar Eles estavam torcendo pra caramba É, mas não deu certo E estamos aqui com a minha querida mãe Então tem a minha mãe E a mãe da minha mãe E as duas vão jogar junto no novo modo aqui Que é o 2 vs 2 Vai, vamos lá Só lembrando que as duas não sabem jogar, então Pronto Vai Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar Aí vai aparecer aí, você vai aceitar Clica aí pra participar Beleza, agora vai jogar vocês contra duas pessoas Vai achar um oponente aqui, ó Eu vou explicando mais ou menos pra vocês E aí vamos ver o que que sai A da vó nem carregou ainda A da mãe já tá lá no meio da partida, ó No meio da partida Beleza Vai, vamos lá Ó Vai, começa jogando esse gigantão vocês duas aí, ó Joga aí Aperta ele? É, aperta ele e clica na tela de novo O quê? Ah, qualquer lugar que você quiser Beleza É, mas eu jogo muito pra frente, mas tá valendo Agora vocês vão ter que defender ali atrás, ó Pega, clica nessa bruxa aí, mãe Nessa bruxa Essa bruxa aí Clica perto do lado esquerdo Lado esquerdo aqui, ó Ó vó, pega esse goblin aqui e joga aqui Putz Joga aqui, ó Mãe, vê se tem flecha aí Tem flecha? Tem Joga aqui em cima desses bichos Como que joga? Clica e aperta aqui em cima Meu vó Aí Ave Maria Pega esse daqui, vó Esse de cabelo amarelo aqui Joga aqui, ó Em cima desse cara Nossa senhora Pega Ixi Deixa eu ajudar vocês Nossa senhora Pera aí que vocês estão encrencados É, tão mesmo Clica nesse bicho aqui, vó Joga aqui, ó Junto com a mãe pra ajudar ela E eu? Você joga esse carinha aqui, ó Isso, aperta aí mesmo, vó Aqui atrás Aqui? É, aperta aqui em cima dos caras, vó Em cima dos caras? Isso Isso Calma, calma que tá indo Tá indo não, vocês Nossa, tá horrível Tá horrível Tá difícil, pera aí Eu não tô entendendo nada Eu não tô nem sabendo o que é Ó, vamos fazer o seguinte Vai jogar esse aqui, ó Clica aqui Aqui? É Aí joga esse daqui aqui Mãe, você joga esse daqui aqui Vamos ver o que vai sair Tudo bem que não foi muito vocês que jogaram Mas enfim É, né Mas é porque, tipo assim Tinha que explicar pra gente entender Sabe o que é? O bom é sim explicar Explicar é ficar muito fácil É A próxima eu explico Muito fácil, vó Nem explicando vai ficar fácil, meu filho Vai, vó Joga esse amarelo aqui, ó Joga aqui em cima Isso Mãe, joga esse daqui aqui Em cima do outro bicho Joga lá onde a mãe jogou lá Já era Perderam Já perdemos Já perderam Já perderam Ah, lógico O cara jogou 300 tropas ao mesmo tempo ali, ó Então eu vou explicar Aperta ok Aperta ok Vou explicar mais ou menos como é que é os bichinhos pra vocês Então vocês entenderem mais ou menos Senão vocês vão ficar perdidos Vai que eu confio, hein mãe Pode jogar qualquer coisa aí Aceitei Vai, eu vou jogar de novo explicando pra vocês A próxima vocês jogam sozinha, hein Porque eu confio no potencial de vocês Vai Ó, começa A mãe começa jogando o gigantão E o que? Calma aí Espera a mãe jogar o gigante Você vai jogar a bruxa atrás dela Vó Pega a bruxa Põe atrás dela Isso Agora põe esse bárbaro aqui em cima do bichão grande Isso, vó Boa Boa, vó Mãe, joga a mosqueteira lá Lá do canto esquerdo E direito Isso aí Clica aí Coloca aqui atrás Atrás da mãe, da vó É Vai Vai, vó Põe aqui também Beleza Agora joga esse lecionista aqui, ó Vai pra cá Isso Calma aí, tá indo devagar Devagar, mas tá indo Calma aí Calma aí Deixa aí agora Você joga esse daqui, ó Vou jogar esse daqui pra você Beleza Calma, tá indo devagar Vai só fazer o seguinte Mãe, quando essa bichinha chegar aqui na ponte Você joga o de verde lá em cima Joga o de verde Joga lá em cima Em cima de onde? Aqui, aqui, ó Em cima dela, aqui, ó Beleza Vó, joga esse daqui aqui atrás Isso Mãe, você vai esperar um pouquinho Vai jogar a bruxa atrás lá também Onde a vó jogou o gigante Você vai jogar o gigante aqui A bruxa aqui também, ó A bruxa atrás do gigante? Isso, pode jogar Vou jogar esse daqui pra você Porque senão você vai errar Aqui, ó Beleza Vou jogar esse daqui aqui Mãe, joga esse daqui aqui Legal é que eu falo Mãe, joga esse daqui aqui Eu já tô jogando Eu tô aqui Mas tá bom Eu já tô aqui Calma Ó, talvez vai dar certo, hein Talvez vai dar certo, hein Vai dar, vai dar Vai dar Não deu muito certo não, hein, vó Bora Calma aí, eu vou ajudar vocês aqui, ó Muita coisa Mãe, você joga esse daqui aqui Tá, vou jogar, tá bom Tá bom Já tô jogando É E agora? Calma aí Calma, ó Faz a mesma coisa Vai jogar o gigante lá atrás Pode jogar as duas lá Esse aqui? Isso Isso Ó, aí a mãe vai jogar a bruxa do lado A mãe não tem a bruxa Vó, joga a bruxa do lado esquerdo Mãe, joga a mosqueteira lá do lado direito A mosqueteira é o verde? Não, é esse daqui, ó Essa aqui é a mosqueteira Ela é gangue Aí, vó, você vai jogar Vou jogar essa aqui Beleza Vamos lá, vó Foco na missão, vó Calma aí Mãe, joga a bruxa na esquerda Isso, joga aí Tem gigante? Ninguém tem gigante? Não Então vamos jogar aqui pra pegar o gigante, ó Beleza, eu joguei o gigante Joguei aqui ela Mãe, joga o cemitério lá em cima Lá, lá na torre, lá Essa torre da esquerda Isso, aí Joguei Vambora Joga a bruxa de novo aqui, vó Isso Vambora, vó Joga esse cara aqui Ih, não vai Ah, mas vocês foram melhores que a última Tá quase lá Tá quase Ó Tá quase Se tivesse mais uns 5 segundos Vocês levavam a torre do cara Ah, pelo menos vocês não tomaram 3 de novo Tá bom Tá valendo Tá bom Agora a última é sem eu falar Quero ver vocês falarem de jogar Ah, isso Não, vocês vão conversando e vão jogando Ah, vocês já sabem mais ou menos Já sabem como é que funciona A vó não sabe jogar, meu filho Ah, vó A vó não tá jogando a vida dela Não, não quero não Nem carta de baralho Ah, vó, você joga truco pra caramba Não, não tô jogando Truco não É... O que chama? Buraco Vai, agora vocês tem que conversar e ir jogando Vocês já sabem Jogar o gigante atrás Aí joga a bruxa Então vai, vó Esse é o gigante Não, calma Aí, ó Aqui Esse Ó, não tem gigante aí Ó, eu tenho gigante Ó, a mãe tem gigante Vou colocar o gigante aqui Aí você começa com a bruxa Vai jogar a bruxa atrás do gigante Isso, vó Isso Aí a mãe pode jogar a bruxa atrás do gigante também Boa, mãe Vó, vó Joga esse azulzinho aqui, ó Isso Joga aqui na frente, aqui, ó Isso Esse pá Deu meio ruim aqui Porque eu não vi que o cara tinha jogado negócio nele Mas tudo bem Ó, mãe Joga a mosqueteira aqui atrás, aqui, ó Não, aqui Isso Do lado esquerdo Vó, você vai jogar Seleciona o amarelinho Quando ele passar da ponte Você joga aqui, ó Esse de vermelho aqui, ó Seleciona Clica aqui, ó Isso, vó Boa Aê, vocês estão indo bem Agora seleciona esse daqui, vó E joga aqui em cima, aqui, ó Isso Aê, mãe Joga aquele cemitério lá em cima Isso Boa Aí, ó Vocês estão indo bem Tô gostando, hein Eu, vó Tá quase, tá quase O cara também tá com o deckzinho fechado pra caramba Ó, vó, tem gigante, hein Vó, vó Que é o mesmo esquema lá, gigantão É, no meio Atrás Ah, não se quiser, não se quiser Vai Isso Aí, a bruxa Eu não tenho bruxa Joga o... Joga qualquer um O Goblin Pode ser Pode ser esse Vai Eu tenho gigante Joga o verde, joga o verde Joga o verde Eu também jogo o verde Aonde? Aí, no meio Porque tem muita tropa aí Tem que defender aí Isso Posso jogar o gigante? Pera aí, pera um pouco Pera um pouco Pra vó recuperar que o lixio Vai, mãe Joga Joga do lado direito agora Joga do lado direito Posso pôr o gigante? Do lado direito Do lado direito Vai, vó Esse? Você vai botar esse daí Você vai botar o amarelinho aqui em cima, ó Isso, vó Posso pôr a bruxa? Pode, põe a bruxa Boa, vó Agora joga aqui, ó Joga aqui em cima Vai E agora? Calma, agora espera Vamos ver o que vai fazer Joga o cemitério lá em cima, mãe Aí, boa Vó, joga o gigante lá também Quem tem bruxa? A vó tem bruxa Mãe, joga a mosqueteira lá em cima, lá Mosqueteira aí Isso, essa daí Vó, joga a bruxa lá Vai que vocês vão levar uma torre, hein Eu quero o... Joga o mineiro lá Joga o verde? Joga o verde Ah, o verde agora vai dar ruim Hum, tá bom Ó, vocês levaram uma torre Levou uma torre Não sei o que é isso Mas levaram Levaram uma torre Tá valendo, tá valendo, mãe Calma, calma Ó, calma Gigante? É, joga o gigante do lado esquerdo agora Esquerda Isso Vó, joga o verde Joga o verde Eu tenho bruxa Assim, ó Pode jogar a bruxa Vó, você vai jogar esse aqui, ó Não, não vai jogar esse aqui É, eu vou jogar aqui, ó Vem É Vou jogar o outro gigante aqui, ó Vai, mãe Joga o cemitério lá em cima, lá Cemitério lá em cima Isso, mãe Joga a bruxa lá Não, calma, não joga a bruxa ainda Eu não tenho bruxa, não Não, a vó tinha Calma Mãe, joga a mosqueteira aqui atrás Jogou a bruxa Aqui atrás? Isso Vó de esquerda Isso Calma, agora vocês tem que defender Pra esperar pra gente atacar Calma Calma que vocês estão indo bem nessa partida Eu vou jogar aqui pra vocês não perderem Vó aqui também E agora? Calma Calma que a gente tá defendendo aqui Primeiro Pra ir pra O ataque lá Joga o verdinho aqui no meio Pode jogar essas flechas ali? Ó, joga o gigante Vamos jogar o gigante Nós duas? É, pode jogar Quem tiver já joga a bruxa de novo Já pode jogar a bruxa Já joga a bruxa Calma aí, vó Você vai jogar esse azulzinho aqui, ó É, vou jogar o azul aqui em cima Coloca azul aqui em cima Isso aí Boa, vó Mãe, joga o cemitério lá em cima Isso, mãe Tá quase, tá quase Tá quase nada Vocês não vão ganhar Mas também não vão perder Tá valendo? Tá bom A primeira vocês tomaram uma surra A segunda já foi mais ou menos E a terceira vocês não perderam aí, ó Tá valendo já Tá valendo É aí, viu? É, é muito bom, hein? Partida acabou Até a próxima vez que eu lançar esse desafio Eu já treino vocês e vocês ganham, mano Bom, galera, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal Se você quer ver mais minha vovó aqui Mais minha mamãezinha aqui E é isso aí Se você for novo, eu já falei, né? Se inscreve no canal e é nóis Até o próximo vídeo Valeu, galera